Olá pessoal, esse vídeo aqui é em resposta a todo mundo, que lá naquele meu vídeo da banana, se a banana engorda ou emagrece, se você não viu, vai lá e vê, botou nos comentários Patrícia, fala da biomassa de banana verde, por favor, Patrícia. Muitas pessoas pedindo, por isso hoje eu vou falar dos benefícios da biomassa de banana verde. Fica comigo até o final, que você vai se surpreender com quanta coisa boa que pode ter para você. Antes de eu te falar para que que serve a biomassa de banana verde, eu vou te lembrar para você se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui tem vídeo novo todo dia e você não vai querer perder, com certeza. Bom gente, a biomassa de banana verde, na verdade, é um produto feito com a polpa da banana verde cozida. Eu vou explicar depois, no final do vídeo para você, como é que faz em casa. Tem algumas pessoas que compram até pronta já, e tem pessoas que fazem em casa, eu sempre prefiro fazer em casa, porque o custo é menor, é uma forma de você aproveitar, às vezes, uma banana que, né, não estava muito legal, você comprou banana demais e não ia dar conta de comer aquilo tudo, eu acho mais sustentável, mais legal. A biomassa de banana verde é bem interessante falar que ela é considerada um prebiótico, ou seja, ela é uma fonte de alimento para os probióticos, que são os micro-organismos bons que vivem no seu intestino. E dessa forma ela age de uma maneira super interessante, porque como é um carboidrato que não é digerido, ele fermenta e serve como alimento para os bichinhos bons, para os probióticos que moram no nosso intestino. Vamos então falar mais especificamente dos benefícios dessa biomassa. Primeiro benefício que ela ajuda a melhorar o sistema gastrointestinal, porque eu acabei de falar para você, por esse papel prebiótico que ela tem, de ajudar a alimentar os probióticos que são os micro-organismos benéficos do nosso intestino, do nosso trato digestivo como um todo. É bem interessante falar que quanto mais probióticos a gente tem no nosso organismo, vivendo no nosso intestino, melhor é para gente, primeiro porque o trânsito intestinal vai ser melhor, a absorção dos nutrientes vai ser melhor, a permeabilidade intestinal vai ser menor, ou seja, vão passar menos micro-organismos ruins para dentro da nossa corrente sanguínea, proteínas muito grandes que podem causar mais alergia, também não vão passar tanto, porque o espaço de absorção é menor. Então ela vai favorecer desse sentido, melhorando a saúde do intestino como um todo. Ela também pode ajudar no processo de emagrecimento, porque ela tem muitas fibras, o que dá uma ótima sensação de saciedade, aumenta muito essa sensação, que faz com que você belisque menos, além de ocupar um espaço muito grande no seu estômago, então você come menos naquela refeição também, por isso ela é super interessante. Só para explicar e para elucidar de uma forma mais fácil, uma xícara de banana verde tem em média 3.6 gramas de fibra, o que dá mais ou menos uns 14, 15% das suas necessidades diárias de fibra. Então você vê que a quantidade de fibra presente nela realmente é muito grande. Por conta dessa quantidade tão grande de fibra, ela ajuda também no controle da glicemia, porque ela, por essa quantidade maior de fibra presente nela, o alimento que você consumiu junto com a biomassa, leva mais tempo para passar do estômago para o intestino e do intestino para a corrente sanguínea, onde de fato vai aumentar a glicemia e o açúcar do sangue, por isso como ela retarda esse processo digestivo, ela ajuda a equilibrar mais a glicemia ao longo do dia. Além disso, ela ajuda muito a reduzir as taxas de colesterol, porque como ela tem essa quantidade de prebiótico aumentada, ela consegue fazer com que haja um aumento de uma substância chamada butirato lá no nosso colo. O butirato, ele tem vários benefícios para a saúde, como redução do colesterol que é produzido no fígado, então ele ajuda, de uma forma indireta, né, de uma forma assim indireta por dizer, a diminuir as taxas de colesterol. Bom, outro benefício é que ela pode ajudar a prevenir o câncer de cólon. O câncer de cólon é um câncer do intestino, da porção mais distal do intestino, lá perto do reto, e esse câncer está muito correlacionado a episódios de constipação, quanto mais as fezes ficam presas, mais toxinas ficam em contato com a parede do intestino e podem vir a tornar um câncer. Eu não estou querendo dizer que quem tem constipação crônica vai ter câncer, pelo amor de Deus, mas o fato de você ter boas evacuações constantes diminui o risco de você vir a ter algum problema. E como a biomassa de banana ajuda nesse sentido, ela também pode contribuir para evitar o aparecimento de câncer de cólon. E um outro benefício é para pele, cabelo e unhas mais saudáveis, porque ela é super rica em vitamina B6, que ajuda a manter a pele saudável, inclusive ajuda para quem tem pele seca, para quem tem acne, ela ajuda meio que ir regulando essa questão do sebo da pele e, além disso, ela também ajuda a melhorar a aparência das unhas e a saúde dos cabelos. Uma porção de banana verde tem mais ou menos 39% da vitamina B6 que você precisa consumir diariamente. Bom, então ótimo, você se animou, mas não sabe fazer a biomassa de banana verde, então eu vou te ensinar agora. Você vai precisar, basicamente, de uma panela de pressão, água, banana verde. Você compra a banana mais verde que você encontrar, pode ser a banana que você quiser, dá uma lavadinha embaixo da água para tirar terra, sujeira, qualquer coisa, né, e corta ela, mas deixa o cabinho, né, aquela banana inteira e o cabinho. Não tenta descascar, que é praticamente impossível descascar a banana verde. Aí você bota ela na palada de pressão, cobre com água e deixa, quando depois que subir a pressão, você conta 10 minutos e espera. Depois que você cozinhou esses 10 minutos na pressão, você vai ver que ela vai ficar molinha. Espera ela esfriar um pouco, tá? Porque a própria casca também, né, se você for tentar descascar, pode espirrar no seu rosto, né, algum tipo de pressão que possa ter interna ali, então espera esfriar, descasca e bate no liquidificador. Você pode, inclusive, separar em saquinhos, em forma de gelo e congelar em porções para ir usando ao longo do dia. Tem várias receitas que você pode usar biomassa de banana, você pode usar como se fosse um estrogonofe, como se fosse o creme de leite, você pode usar para espessar molho, você pode usar para recheio de empadão, você pode usar para tudo, na verdade. É bem versátil. Se você nunca fez, nunca comeu, nunca viu a biomassa de banana, ela parece um creme, assim, uma pasta, ela tem uma consistência bem cremosa, ela não tem gosto de banana, ela não tem gosto de nada, na verdade, não tem aquele odor forte de banana, ela acaba sendo bem coringa, para você botar em preparações doces, preparações salgadas, tem gente que faz até brigadeiro de biomassa, você pode procurar uma receita aí na internet, que tem várias, um milhão. Tem gente que usa ela, como eu falei, para fazer estrogonofe, para engrossar sopa, dá para você fazer de tudo um pouco com a biomassa, ela realmente é bem curimba. E você, já conhecia biomassa? Se você já conhecia e já usa, conta para mim aqui nos comentários em que receita você bota, tem alguma dica especial para me dar, para incorporar biomassa? Ou então, qual você se animou, nunca usou, mas vai botar agora aonde? Conta para mim aqui, que eu adoro ler os comentários, leio todos, respondo a grande maioria, vai ser um prazer ter o teu comentário aqui na minha comunidade. Aproveita e curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, porque você sabe que aqui tem vídeo novo todo dia, vídeo de saúde, benefícios, engorda, emagrece, chás, alimentação saudável, você vai adorar. Até a próxima, tchau, tchau. Tchau.